Olá pessoal, tudo bem com vocês? E nesse vídeo vai ser feito o degradê Eu vou mostrar aqui pra vocês como fazer o disfarce do degradê Eu tô começando com a máquina zero aqui Eu vou fazer a base do degradê Eu não vou fazer o degradê completo porque vai demorar muito Eu vou fazer só essa parte aqui pra vocês verem como é que fica E só repetir o pintor do cabelo Pessoal, eu vou deixar aqui abaixo do vídeo o link de uma aula grátis Se você clicar, colocar o seu e-mail E você vai receber essa aula grátis no seu e-mail Se você não viu o vídeo onde eu compro o curso de barbeiro Inclusive eu tô fazendo esse curso também Depois eu vou mostrar o meu certificado pra vocês Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar aqui abaixo do vídeo também O link desse vídeo onde eu fiz a compra do curso Fiz a base aqui com a máquina zero E vou usar na parte de cima a máquina dois E entre a dois e a zero Eu vou trabalhar com a máquina um e-mail especial Que é a que eu tô passando agora Essa é uma e-mail aqui que eu tô usando É um e-mail especial Eu regulo a alavanca pra ela ficar mais alta E aí E aí E aí E aí E aí Agora estou usando a 1,5 do Paint 1. Agora estou usando a máquina 1. Agora estou usando a máquina 1,5 do Paint 1. Agora estou usando a zero alta. Agora estou usando a máquina 1,5 do Paint 1. Agora estou usando a máquina 1,5 do Paint 1. Agora estou usando a máquina 1,5 do Paint 1. Agora estou usando a máquina 1,5 do Paint 1. Agora estou usando a máquina 1,5 do Paint 1. Agora estou usando a máquina 1. É só para tirar algumas falhinhas que ficam no degradê. E você nunca passa a máquina 1,5 do Paint 1. Você sempre inclina um pouco a máquina usando a lateral do Paint. Você corre menos risco de fazer uma nova marcação. Você corre menos risco de fazer uma máquina 1,5 do Paint 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 1. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto